O que é que é que vem aqui hoje, que isto está a fazer muito barulho, não sei, já vi aqui algumas coisas a cair, espero não ter partido nada. Mas para lá abrir então aqui a nossa caixinha de loucrete, se vocês quiserem esta caixa tem um código de desconto que está aí na descrição e o linkzinho se quiserem encomendar para a vossa casa. Eu gosto bastante de receber estas caixas mistério, vocês sabem que eu já abro imensas há muito tempo, por isso se vocês curtem destas digamos caixas mistério, mega likes vão aí no vídeo e vamos ver o que é que traz hoje a nossa lootbox. Já sabem como é que eu abro, abro a caixa, não olho, a partir de agora tiro itens, vamos tirar já a t-shirt, que eu já estou a sentir, vamos lá ver a t-shirt, não sei qual é o tema, mas já vou ver. Robocop, aí alta t-shirt do Robocop, eu ouvi os filmes Robocop todos e gostei bastante, olhem aí, alta t-shirt, fora tangas, t-shirt mesmo fixe. Eu vou vos aproximar um bocadinho, só para vocês verem mais o detalhe. Ok, primeiro item, top. Primeiro item, logo aqui uma t-shirtinha bacaninha, Robocop. Ok, será que o tema vai ser a valor hoje ou assim? Não sei. Vá, bora lá, vamos meter a mão. Opa. What the fuck is this? Matrix, um puzzle de 300 peças? Ok, supostamente isto é um puzzle do Matrix. E, como diz aqui, puzzle, 300 peças. Por isso, possivelmente, eu nunca o irei fazer. Basicamente. Deixa-me abrir aqui. É que, tipo, eu nunca fui muito fazer puzzles, ok? Tipo, puzzles. Já quando era puto, nunca fui muito fazer puzzles. Mas 300 peças? Eita porra! 300 peças, meu irmão! Ora bem, só se eu um dia tiver muita paciência é que eu vou fazer isto. Mas já, um puzzle do Matrix. Vá, bora lá. Isto só está sem filmes. Deve ser um... Pop figure. Isto é uma pop figure. Isto é uma pop figure. Por favor que não seja... Não é pop figure, nada. Ok, é uma mini... Ainda por cima já tenho. Pog, mano! É uma mini pop figure. O Fallout 4 é a Powered Armor. Eu já tenho uma pop figure. Eu acho que consigo chegar aqui a ela. Espero bem não malhar. Aqui está ela. Reparem. Ok, é um bocadinho diferente, não é? Isto é uma pop figure mesmo. Isto aqui não é supostamente pop figure. É uma... Vinil... Vinil coletivo. Ok, não é mau. Não é mau. Gosto, não é? Mas... Podia ter sido outro. Pá, podia ter sido outro. Outro melhorzinho. Mas não foi nada mau. Não foi nada mau. Não podemos reclamar que já não foi mesmo nada mau. Ok. Isto é o que dá eu já ter tanto stuff. Ah, mas... Ah, é bastante diferente até, por acaso. É... Ou... É bastante diferente. Está mais kawaii, digamos assim. Finalinho é bastante diferente. A base é totalmente redonda. Mas está a boa de giro. Ok, nice. O que é que está desta caixa? Bora. Próximo item. Ok. Isto é alguma coisa? Ok. Isto foi o que supostamente caiu. Eu vou ter que olhar para a caixa. E acho que foi isto que caiu aqui do Bioshock Infinite. E caiu uma chavezinha, supostamente. Isto é no porta-chaves do Bioshock. Só que caiu. Eu tinha dito que tinha ouvido coisas a cair. E se eu isto... Eu não faço ideia o que é. Por isso, se vocês me quiserem dizer o que é esta chave. O que é que isto significa. Digam-me aí nos comentários. Ok? Não faço a mesma ideia. Agora sim, vou olhar para a caixa. Olha lá. O que é isto? What the fuck? Não faço ideia o que é isto, nem de onde é. Mas isto faz-me lembrar qualquer coisa. Eu acho que conheço isto, mas não me estou a lembrar. Onde é que é isto, pessoal? Digam aí nos comentários. Onde é que é isto? Nem sei para o que é que isto é. Isto é um bocado estranho. Parece que tem plástico. Será que é para tirar? Não sei se eu ir para caralho, vocês... Ok. Depois, a nossa Lutecrate Magazine, como sempre. Lutecrate, welcome to wasteland. A Dice to see future waits. Ah, e o nosso pino. O pinozinho da Lutecrate. Aí, alta pino. Alta pino. O pinozinho da Lutecrate, que vem sempre em todas as caixinhas. Vocês já sabem que eu tenho imensos pinos. Há paladas, caixas, surpresa que recebo. Está aqui. É tipo um foguete. Está bem de giro, por acaso. Lutecrate, junho. O tema foi Dice to Pia, supostamente. Dice to Pia. Está giro, por acaso. O pino. Mais um pino fixe para a minha coleção. Depois tem a magazinezinha, que mostra tudo o que vocês receberam. O tema deste mês, supostamente, foi Dice to Pia. Que recusava-se a ser com 5. E eu agora, como... Eu acho que isto é... Eu espero bem não estar a dizer bosta. Mas até tenho aqui o T e tudo. Eu acho que isto é do Terminator. Espero bem não estar a dizer porcaria. Não para vocês dão-me na cabeça. Mas vamos ver aqui se diz as cenas. Ok, Fallout 4. Siam-nos aqui a figurinha. O Fallout 4. A Power of Armor. A t-shirtinha do Robocop. Ah, está aqui. The Future's Not Set. Ah, exatamente. Exclusive Terminator 2 Metal Print. Ok, afinal é mesmo do Terminator. Bem parecido. Depois, as chaves aqui do Bioshock. Exatamente. Bioshock Infinity K-Blank. Um pinozinho que tem a ver com um fallout. E depois aqui o resto das coisinhas. O pessoal tirou as fotos por aí fora. Ok, bem engraçado. Bom stuff que veio nesta caixa. Mais uma vez, resumindo. Tivemos uma t-shirtinha do Robocop. Está bem gira, por acaso. Está muito bem feita. Nota-se que não é lacrado. Está bacana. Está muito bacana. Tivemos um puzzle. Que eu nunca sei se vou completar ou não. Do Matrix. 300 peças. O puzzle se calhar até fica fixe. O puzzle supostamente é esta imagem aqui. Não é supostamente. É. Por isso até ficava um puzzle fixe. Tivemos aqui uma minifigura de Power Island Armor Fallout. Está muito fixe mesmo. Está muito kawaii. O pinzinho da Loot Crate. Que eu já vos mostrei. Está super de giro. E aqui um metal print supostamente do Terminator 2. E ainda umas chaves que têm a ver com qualquer coisa do Bioshock. Bá. Pessoal. Eu vou ficar por aqui. Esta caixa foi fixe. Gostei porque veio a minifigura. O puzzle é preciso ter a paciência. Sendo o Terminator está bacaninha. As chaves é um item fixe. Embora não liga o Bioshock. A t-shirt está bacana. E o pin também está bacaninho. Por acaso. Dos melhores pinos que eles já fizeram. Bá. Pessoal. Vamos ficar por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram. Make a like some in the video. Piquem bem. Até logo. E fui.